Como que a corporação policial militar, a corporação do Rio de Janeiro, a PEMERG, encarou esses teus vídeos? Eles chegaram a se pronunciar relacionado à farda ou alguma coisa ou não teve nenhuma reação? Gida, assim, 90% da corporação encara da forma que a gente imagina, que a gente quer, que é no humor policial, que é na sátira, que é na brincadeira, mas a pequena minoria ainda se incomoda e a gente teve reflexo disso num processo que o Gabriel teve que ir até o fórum e a gente teve que passar por esse constrangimento que um policial se sentiu ofendido com o conteúdo nosso. Quer dizer, foi uma tela. Graças a Deus tudo foi resolvido. Mostramos e provamos que a nossa não é de forma alguma atacar ninguém. Nem denegrir a corporação. Ninguém, denegrir ninguém. Nem pessoa, nem CPF, nem CNPJ, nem instituição. A gente tá ali pra divertir. A gente tá ali pra poder levar o humor, levar a descontração. Muitas vezes eu venho no meu direct e falo, cara, pelo amor de Deus, não para de gravar. Eu tava numa depressão profunda e graças aos seus conteúdos eu sou... Hoje eu consigo sorrir, consigo me divertir. Isso não tem preço, né, irmão? Não tem, pô. Não tem. Enquanto tem um... Eu tenho várias mensagens dessas aqui, cara. Um funcionário público querendo nos frear tem quatro depressivos nos elogianos nas redes sociais. Porque tu fez o cara sorrir, né, cara? É, então eu não tô... E hoje eu não dou mais ouvidos nem resposta aos haters. Antigamente eu ficava injuriado. Eu respondia, discutia, não sei o quê. Só que muitas das vezes, inclusive uma policial militar entrou como hater nosso e eu dei voz a ela. Quando eu respondo eu tô dando voz a ela, tô dando o que ela quer e eu não vou fazer mais isso. Hoje, quando eu vejo alguém falando mal de um vídeo meu, eu simplesmente vou lá com o dedinho, arrasto pra mão esquerda e deleto o comentário. Você sabe que a maioria dos haters hoje, eles usam uma técnica que você vai identificar, é fato, é claro, na hora que você vê isso acontecendo. Eles usam, eles atacam pessoas maiores do que eles, né, com o intuito dessas pessoas responderem eles. Porque quando você responde uma pessoa que é menor que você, você coloca ela à tua altura. É isso aí. E se você num debate ali, você perder ali no teu argumento ou de alguma forma você ficar mal naquela discussão, você torna ela maior do que você. Eu, pelo menos, eu não respondo ninguém que é menor do que a gente. Ó, e vou te falar mais. Só se for algo muito relevante. Eu não preciso me justificar pra ninguém. Eu tenho identidade, irmão, eu sei quem eu sou. O Gui fala uma frase que é sensacional. O justo não se justifica. Não se justifica. Perfeito. Perfeito. E assim, e por que que eu excluo o comentário? Teve influenciador, criador de conteúdo que falou, não, cara, eu não excluo não, porque vai ter pessoas lá debatendo com ele. Muitas vezes vai me defender, outras não vão me defender. Eu falei, cara, mas aí você tá continuando dando vitrine pra esse cara, pô. Por mais que você não responda, outro responda por você, outro te defenda ou te ataque junto com ele, você tá dando vitrine pra ele. Eu não excluo, não. Eu excluo. A minha cabeça é o seguinte, eu tenho quase 140 entrevistas gravadas aqui. Em nenhuma delas eu expressei a minha opinião relacionada a isso. O intuito do meu canal sempre foi ouvir os dois lados da história. O cara afetado e o cara que acusa a situação. Por quê? Eu quero que minha própria audiência tirem suas próprias conclusões. E eu respeito a opinião de todo mundo lá. Então, geralmente, quando eu tenho um hater lá, criticando, ele geralmente não me critica. Ele critica ou o entrevistado, ou o assunto do momento, e ali minha própria audiência... Então, mas no teu caso, é diferente. Sim, sim. O teu, você sofre um ataque pessoal. Não, nem isso. No teu caso, você... São debates. São debates que vêm pra mesa e que na internet vai continuar com comentários. Alguns vão comentar contra a opinião do entrevistado ou sua, ou a favor. Nos nossos casos, não. O cara tá ali mesmo pra poder atacar. Não tá pra debater. Sim. Tá pra atacar. Então, eu não posso pegar esse cara e colocar na vitrine. Beleza. A minha rede social não é fenomenal, como muitos, né? Mas tem uns numerozinhos ali, legais, graças a Deus. Então, eu vou lá e tiro ele daquela vitrine ali. Não, mano, aqui nessa vitrine tu não vai aparecer, não. Vai pra outra vitrine. Pra minha, não. Por isso que eu excluo. Não é falta de respeito. É uma defesa minha. E a rede é sua. Você faz o que você quiser dela. Acabou. Se o cara quer falar, cria teu canal e fala você no teu canal, pô. Não é isso? Sabe o que você pode fazer? Uma ideia. Você cria um canal no YouTube ou uma página no Instagram, pega aqueles vídeos que você não concorda, vai lá e coloca a sua opinião de acordo com aquele vídeo que foi postado. Aí, o nosso fone lá, batendo foto lá. Aí, ele vai fazer uma foto nossa aí. Tamo junto, meu amigo. Caraca, esse estúdio aqui é sensacional. Sensacional, né, cara? Sensacional, é. Mas aí, cara, fala pra mim. E você, com essa carreira de produtor, ator, humorista, você tem uns trabalhos grandes aí, né? Arcângel Renegado, tem outros trabalhos. Conta um pouquinho da tua história aí, como que tá sendo aí. Eu, graças à internet, tomou-se uma repercussão legal pra números. E eu fui convocado, chamado. Na verdade, foi outra coisa também que aconteceu, assim, despretensiosamente. Mais uma vez, Deus agindo na minha vida e me escolhendo pra essa parada. Um amigo meu, Claudinho, ele trabalha, né, de entregador pra uma plataforma de alimentação de bicicleta. E ele tava pra poder ir pra uma aula de teatro na Tijuca. Aí a bicicleta furou o pneu, eu fui dar uma carona pra ele. Até lá o Tijuca Tênis, clube não... Clube Municipal da Tijuca. Municipal, conheço. As aulas eram lá. Aí ele, cara, preciso ir, não sei o que e tal. Eu falei, beleza, mano, vamos lá que eu vou te levar. Bom, mas aí eu pensei assim, pô, vou levar o cara. Vou levar o cara. Porra, aí, na hora de vir embora, como é que o cara vai vir? Não, vou esperar ele. Quando eu cheguei pra aula dele e sentei, cheguei lá e encontrei o Léo, o Gabriel, a galera tava lá fazendo a aula. Eu não tinha sido chamado. Sim. Aí eu fui pra poder adiantar, não sabia que os caras estavam lá também. Fui lá e sentei na plateia pra poder assistir a aula, que era uma aula de teatro, o pessoal ficava no palco e tinham as cadeiras pra poder você assistir a aula e esperar. As outras pessoas esperavam a vez de contracenar. Aí, contracenar não, desculpa, de ensaiar. O que tava proposto lá. Aí o cara me viu na plateia e falou, você, vem cá, vem cá, faz um teste aqui com a gente. Caramba, na hora? Na hora, sim. Eu falei, cara, que isso, cara, teste, teste. Eu fui descobrir que tava se rolando uma seleção pro Arcanjo Renegado. Mano, que doido. Tava num local certo, na hora certa. É, Deus me colocou lá no momento certo, na hora certa. Eu fiz durante três meses, isso foi uma segunda-feira, a primeira, aí quando acabou eu fui chamado pra ir pras outras segunda-feiras. Beleza. Aí acabou ali, passou, dali em diante. Quando chegou 20 de dezembro, em final de dezembro, assim, a última segunda-feira antes do Natal parou e não voltou mais. Quando chegou, dois, três meses depois, o cara chegou pra mim e me ligou e falou, aí, meu irmão, tudo bem? Olha só, me ligou dia 19 de abril e, na verdade, quem me ligou foi o Gil Cinho, lá do Instituto Cultural Pena Máxima. Eu queria deixar um abraço muito especial pro Instituto Cultural Pena Máxima. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Instituto Cultural Pena Máxima, que é um povo, os caras são sensacionais. aí